E no quadro de direitos de hoje o advogado Paulo Barradas explica os detalhes da proposta da emenda constitucional e quais serão as principais mudanças relacionadas aos direitos dos trabalhadores. Quem conversa com ele é Larissa Cristina. Isso mesmo, Marcos. Se você quiser participar da nossa entrevista, basta ligar para a gente através do 40069211. O Paulo Barradas está aqui para tirar todas as nossas dúvidas. Paulo, a gente acompanhou aí na nota que as principais mudanças são sete que foram regulamentadas agora somente este ano. A primeira delas a gente pode falar que é o adicional noturno. Agora o empregado doméstico vai ter direito a esse trabalho noturno que é realizado a partir das 22 até as 5 da manhã. Como é que é isso? Exato. Como qualquer outro trabalhador, era um direito que não aproveitava os empregados domésticos. O empregado doméstico que na sua jornada ele adentrar para além das 22 horas até 5 horas da manhã, ele vai fazer jus ao adicional noturno. Significa que a hora de trabalho dele vai ser mais cara e que uma hora vai equivaler a 52 minutos e 30 segundos. Então, como qualquer outro trabalhador, ele vai fazer jus ao adicional noturno. Ao adicional noturno. É importante dizer que essa hora noturna pode ser extra e que a hora extra do empregado doméstico vai ser muito difícil de ser calculada porque isso traz uma profissionalização nas relações que não há estrutura. Por exemplo, o empregador do empregado doméstico não tem um departamento de pessoal para fazer todo esse tipo de levantamento de cálculo, mas com o tempo a gente vai adaptando. Outra mudança, doutor Paulo, é o FGTS. A inscrição da empregada doméstica no FGTS ainda não é obrigatória, mas a lei prevê o recolhimento de 8% do salário do empregado. Como é que é isso? Exatamente. Como os outros empregados, o empregado doméstico também agora vai fazer jus ao FGTS, onde vai ser criado um patrimônio, um fundo para ele, para no momento de uma demissão ou de sua aposentadoria, ele ter um amparo como todos os outros trabalhadores. O recolhimento desse FGTS é um pouco diferenciado em termos de percentuais para o empregador, mas vai implicar num trabalho a mais dos empregadores que terão que depositar mensalmente isso, além de pagar a Previdência e além naturalmente de efetuar o pagamento dos salários. Doutor Paulo, a Maria Paula aqui de Belém ligou para a gente. Ela quer saber o seguinte, ela é empregada doméstica, ela quer saber como é que fica o horário de almoço. A gente sabe que muitas dessas determinações foram regulamentadas ainda em 2013. Esse horário de almoço, o empregador doméstico, foi regulamentado lá ou somente agora? Somente agora. O empregado doméstico, ele fica sujeito a uma jornada de 44 horas semanais, que normalmente serão de 8 horas por dia, então ele pode ter uma hora de almoço e sair às 17. Ele entra às 8 para meio-dia, almoça até 13 e sai às 17, como pode almoçar até 14 e sair às 18. E pode fazer duas horas extras, duas horas extras diárias. Mais do que isso é vedado. E como o empregado é doméstico, e por exemplo, aquele que dorme no emprego, para além disso ele vai ficar de sobreaviso, nós vamos ter que ir adaptando com o tempo para o empregado doméstico para ver como é que você vai fazer esse cálculo para pagamento e até para a tomada do trabalho. Que tipo de demanda eu posso fazer do empregado doméstico que dorme no emprego? O motorista, por exemplo, que é empregado doméstico, o piloto do helicóptero, o jardineiro, o babá, a babá. Como é que eu vou poder tomar esse serviço durante o período noturno? Vai ser sobreaviso, não vai ser sobreaviso? Isso tudo com o tempo a gente vai arrumando. Doutor Paulo, uma outra senhora ligou para a gente, ela trabalha há 4 anos como empregada doméstica, ela preferiu não se identificar porque a carteira dela não é assinada. Mas com a questão da PEG, a sua patroa decidiu que agora vai assinar a carteira dela. Ela quer saber como é que fica esses 4 anos em que ela não teve nenhum direito. O correto é que sua patroa assine sua carteira desde o primeiro dia de trabalho. O empregado começou a trabalhar, seja ele doméstico ou não, começou a trabalhar, a carteira deve ser assinada. Aí tem alguns empregadores que falam, não, mas é um contrato de experiência. Não interessa. O contrato de experiência também deve constar do contrato de trabalho na carteira de trabalho e previdência social. O que fugir a essa regra é uma ilegalidade e que terá consequências jurídicas com certeza absoluta a serem apuradas pela justiça trabalhista. Como é que fica a questão da indenização para demissão com ou sem justa causa, que também foi regulamentada? Foi regulamentada. A demissão com justa causa continua sendo igual para todo mundo porque, na verdade, o trabalhador, no momento da justa causa, ele perde direitos. A dispensa sem justa causa, no entanto, que teve alterações agora para o trabalhador doméstico. Porque além dos 30 dias de aviso prévio, que ele pode ser trabalhado, pode ser indenizado, ele vai ter um percentual, um plus sobre o FGTS, como os outros empregados, que antes não tinha porque não tinha o FGTS. Então, todo o cálculo se altera a partir daqui também em relação a essa indenização. Agora, quem também ligou para a gente foi o Cláudio. No caso dele, ele é caseiro. Então, ele vive na casa, ele mora lá todos os dias, inclusive dorme. Nesse caso, para ele, o que muda? Pois é, o caseiro é um trabalhador doméstico também. E aí, o que se vai ter que apurar agora? Porque ele faz as 8 horas por dia, ele faz as 2 horas extras todo dia e ele fica depois de sobreaviso porque ele pode ser demandado a qualquer tempo. Então, para ele, provavelmente, vai mudar, inclusive, o salário, porque ele vai receber essas 2 horas extras que até então não recebia e vai passar também a receber pelo plantão, pelo... Não é um sobreaviso, mas é um plantão porque ele está no local de trabalho. Doutor Paulo, o seguro-desemprego, agora ele pode ser pago por, no máximo, 3 meses no valor de um salário mínimo a empregada doméstica? Exato. A empregada doméstica também agora foi abraçada pelo seguro-desemprego e, uma vez fora do mercado do trabalho, pode pleitear do seu empregador as vias desse seguro-desemprego para poder fazer jus a este salário, a mais esse benefício da Previdência, visto que ele é afiliado da Previdência como qualquer outro trabalhador. Como é que fica a questão do salário-família? Pois é, o empregado doméstico, que também tem direito a ter seus dependentes, também como os outros trabalhadores, receberá um valor por dependente menor de idade. Isto é um benefício que também nasce agora para o empregado doméstico, o que é, Larissa, uma injustiça, porque o empregado doméstico é um empregado como qualquer outro, é uma profissão digna e já deveria ter esses direitos reconhecidos há muito tempo, evidentemente. Agora, doutor Paulo, uma empregadora ligou para a gente, ela diz que, no caso, ela tem uma doméstica que trabalha na casa dela. As despesas, que, na verdade, ela mora com ela, ela paga todos os direitos, mas ela quer saber, por exemplo, todos os gastos que ela tem com esse empregador doméstico como alimentação, gastos com energia, ela pode, de alguma maneira, descontar isso no pagamento desse empregado? Alguns sim, outros não. Gastos, a empregada mora no emprego, gastos com estadia, etc., isso pode ser descontado. A alimentação não, porque ela deve raciocinar como o equivalente à empresa que fornece e vale a alimentação para os seus empregados. Ela não fornece e vale a alimentação, mas ela está dando alimentação in natura, então isso não é descontável do salário. Mas o empregador, agora, ele está numa missão extremamente difícil, que ele vai ter que se desincumbir dela. O empregador fica obrigado, agora, por exemplo, a se sindicalizar, porque todo patrão tem que ser sindicalizado. Para quê? Porque quando houver o dissídio coletivo, quando houver a data base dos empregados domésticos, o sindicato do patronal vai negociar as condições do dissídio coletivo e todos os empregadores vão ficar sujeitos às decisões do dissídio. Logo, é obrigatória a sindicalização, o que vai nos criar um problema sério e eu vou compor uma situação. Vamos dizer que eu sou motorista particular, portanto, empregado doméstico, mas eu tenho um pai idoso que mora comigo e, para trabalhar, eu contratei um cuidador para ficar com ele. Ora, eu vou participar tanto da categoria dos empregadores quanto dos empregados e vou me filiar a que sindicato? Eu vou me filiar aos dois sindicatos? Então, isso são pormenores, características e peculiaridades dessa situação do doméstico que, aos poucos, tanto a doutrina quanto a jurisprudência vai se debruçar sobre isso e, certamente, formas inteligentes virão para a gente se desincumbir desses problemas. Só para a gente finalizar, doutor Paulo, agora o empregado doméstico tem direito ao auxílio creche, à pré-escola e também ao seguro contra acidente de trabalho. Exatamente. O empregado doméstico que, ao se acidentar do trabalho, como qualquer outro trabalhador, também tem todo o direito de ficar em casa, de fazer o seu tratamento, recebendo o seu salário pela Previdência. Este seguro e estes benefícios, eles são mais previdenciários do que do empregador. O empregado que se acidenta, ele vai ter o salário pago pela Previdência. Então, a Previdência também se obriga no bojo desses direitos que, agora, bafejam também com toda a justiça do mundo os empregados domésticos. Volto a repetir, é um trabalho digno e que merece todos os direitos que todos os outros trabalhos dignos possuem. Tá certo. Doutor Paulo, a gente agradece pelos seus esclarecimentos. Quem estiver em casa, quiser mandar, ainda ficou com alguma dúvida, basta ligar para a gente através do 4006-9211. Marcos, é com você. Obrigado, Larissa. Obrigado, professor Paulo. Os interessados em fazer o Enem para conseguir o certificado de conclusão do ensino médio precisam tomar cuidado na hora da inscrição para que o certificado seja entregue é preciso preencher corretamente o campo Informações do Ensino Médio no formulário. Pelas regras, quem obtiver pelo menos 450 pontos em cada prova objetiva e 500 na redação pode receber o diploma do ensino médio. Se o candidato não solicitar o certificado no ato da inscrição, não é possível alterar esse item após a confirmação. Você acompanha ainda nesta edição. Nota fiscal eletrônica passará a ser obrigatória. Igreja de Belém se prepara para a solenidade de Corpus Christi.